Voltando aqui a falar de assuntos mais internos, embora isso também envolva o Brasil indiretamente, a operação deflagrada hoje pela Polícia Federal tem como alvo uma organização criminosa armada liderada pelo deputado estadual da Bahia, Kleber Escolano, o Binho Galinha, do Patriota. Segundo o APF, o grupo age como uma milícia, explora o jogo do bicho e pratica agiotagem. Também cobra dívidas com ameaças de morte e vendia peças de veículos roubados. O UOL teve acesso a detalhes dessa investigação. O Binho Galinha foi alvo de busca e apreensão, enquanto outros acusados de integrarem a organização criminosa foram alvo de prisão preventiva. O deputado também foi denunciado pelo Ministério Público do Estado da Bahia por crimes envolvendo a milícia. Procurado aqui pelo UOL, o deputado disse que vai esclarecer tudo a justiça no momento próprio e disse que está à disposição das autoridades. Coate, movimento parecido que a gente viu no Rio de Janeiro. A gente vê movimentações muito parecidas na Bahia. Um estado, por exemplo, que é comandado pelo PT, um partido de esquerda, já há tanto tempo. As milícias cariocas, como era previsto, acabaram se espalhando pelo país e chegaram à Amazônia agora. E foram bastante incentivadas no último governo. As milícias já existiam, claro, mas houve um crescimento exponencial e agora estão se concentrando na Bahia, estão subindo o Brasil. Toda semana tem mais um caso desse. O fato novo hoje é que tinha um deputado no meio, o que também não é muita novidade, porque a ligação do PCC, do tráfico, do crime organizado com a política, a gente se conhece desde o filme Tropa de Elite, que ficou muito claro ali. Eu contava a história de parte do deputado Marcelo Freixo, de uma CPI que foi feita na Assembleia do Rio. Essa ligação que existe, o crime com a política, e que está em todos os poderes. Chegou no Rio de Janeiro, está em todos os poderes. Então, isso é gravíssimo, é um Estado dentro do Estado. É bem grave, é grave mesmo, Thales. É, olha, basta ver o seguinte, o PCC está formando advogados, está ajudando a eleger políticos no país inteiro, no interior. Você conversa com os políticos aqui, no interior, nas cidades do interior, do Nordeste, de São Paulo, etc. O crime organizado está atuando fortemente para eleger nomes como esse Binho Galinha. Quer dizer, um cara com esse nome não devia nem poder se candidatar. Mas é isso, a ficha corrida dele e a justiça brasileira não agiu contra ele até agora, definitivamente. E o crime organizado vai ter bons advogados para ajudar a defender essa gente. Então, a situação, eu não diria nem gravíssima, ela é hipergrave, é supergrave, ela é urgente. A gente, haver uma concentração nacional de esforços para acabar com o crime organizado. Não sei se dá para acabar totalmente, mas acabar com a organização, desmontar a organização, não deixar que essas organizações se tornem tão poderosas como estão. E eu não estou vendo, até porque estamos numa crise econômica, estamos em situação econômica, não estou vendo esse nível de prioridade entre as autoridades brasileiras de todos os níveis, do Congresso, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Não estou vendo esse nível de prioridade e isso me assusta, porque eu acho que a gente pode se tornar absolutamente ingovernável. E aí você abre as portas, qual foi a solução na Colômbia? Não solucionou totalmente, mas como é que Pablo Escobar, aquele esquemão que tinha lá completamente fechado, como é que aquilo foi? Eles entregaram, entregaram para os Estados Unidos e disseram, olha, vocês podem entrar, a polícia, o DIA, Departamento de Narcóticos dos Estados Unidos, entrou lá na Colômbia e passou a atuar como, os Estados Unidos passaram a atuar como a polícia colombiana. O país, a segurança do país foi entregue aos Estados Unidos, porque não tinha mais solução e precisava de muito, muito, muito dinheiro. Aqui ou a gente foi? Não, eu só queria lembrar o fato que está acontecendo agora bastante, essa semana no Rio de Janeiro, que mostra como a ausência de Estado está levando à proliferação de grupos armados, não só paramilitais, são trombadinhas que estão assaltando no Rio de Janeiro e que estão sendo combatidos pelos justiceiros. Há quanto tempo a gente não ouvia a palavra justiceiros no Rio de Janeiro, que é uma coisa antiga e que voltou agora. Quer dizer, na ausência de polícia, as pessoas do bairro lá, e aí deve ter ligação com milícia também, com crime organizado, é tudo um bolo só. E a causa disso aí é a ausência de Estado. Quer dizer, se não tem polícia, não tem segurança na rua, as pessoas começam a se virar por conta própria, o que é crime também, é um crime cometendo outro crime. Daqui a pouco a gente vai entrevistar, só para trazer o lembrete, Thales, o secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o coronel Luiz Henrique Marinho Pires. Ele está se conectando, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa situação no Rio. Thales. Justiceiro quer dizer pré-miliciano. Foi dos justiceiros que nasceram milícia. Isso é fortalecimento da milícia. E a milícia, a milícia agora, ela se chama narcomilícia. Ela já está se juntando com o narcotráfico. Quer dizer, é um esquema, um esquema extremamente poderoso, extremamente grande, forte. Eu estou sinceramente em pânico, porque eu acho que se não houver um ataque institucional forte, cercando por todos os setores, nós vamos acabar mal. E nesse momento também tem um vazio aí político, né? Com a saída do ministro Flávio Guino, que era o responsável por essa área, indo para o Supremo. Ninguém sabe quem vai para o lugar dele, não sabe se o Ministério da Justiça vai continuar junto com segurança ou não. Quer dizer, nesse vácuo aí, eles deitam e rolam. Você acha que o Lewandowski será um ministro do tamanho de Flávio Guino? Não, mas ele não vai ser. Ele disse já várias vezes que não foi convidado e nem cogitado. Não, o perfil dele não é para isso. Tem que ser alguém a fim de comprar essa briga que é grande, a briga de cachorro grande. Eu não vejo ninguém. Você conhece alguém? Não, eu não vejo ninguém. Não vejo ninguém. Não sei. Teria que ser alguém do nível que teve o Zé Dirceu no governo Lula. Mais ou menos desse nível. Pois é.